Vicente Reis será estreante em competição nacional, pois aos 13 anos de idade está na primeira temporada como infantil. Teve toda uma origem aqui mesmo na natação azulina, onde começou no Mirim com 9 anos. O nadador vai competir em uma única prova, os 100 metros costas. Desde pequeno eu nado essa prova, me especializei bastante nisso. E os meus tempos tão baixos aí, eu com certeza sinto na obrigação de ganhar. Vicente sendo o único representante do Pará em uma competição nacional, nos faz tornarmos saudosistas. Nas décadas de 80 e 90, nós tínhamos 30 nadadores nesta competição. O que mudou? Hoje tem uma opção, um leque de opções de lazeres para as crianças, hoje através da própria internet, celular e uma série de outros, Facebook e um bocado de coisa. Hoje as crianças não precisam sair de casa mais para se divertir. Também hoje as famílias participam muito pouco. Hoje nós não vemos aqui os pais acompanhando as crianças no dia a dia dos treinamentos. São poucos os pais que acompanham. Nós precisamos realmente fazer uma reengenharia dentro da natação do estado do Pará, para que você possa realmente reconquistar novamente o passado que era brilhante. E aí E aí E aí